na Akustub muitas vezes , mas não é aушки com o máximo? . . . . . Library of the US, Che shows in front of you, and you have the place to write. Leverage número 2. Número é? Rúi? Leverage número 2. Rúi por 4. Mas? Leverage número 4. Leverage número 3. não há nada ano então Hã? mas aí anguilhar Sketch. E aí 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 E aí